E atenção, está próxima a abertura da declaração do imposto de renda deste ano para o contribuinte que se enquadra nos requisitos da Receita Federal. Adoliveira preparou uma reportagem esclarecendo algumas das dúvidas dos contribuintes para evitar erros frequentes que ainda são cometidos na hora de declarar o imposto. Enquanto o prazo para a empresa chega ao fim, começa agora o prazo para pessoas físicas para declararem o imposto de renda do ano base de 2021 e estarem em dia com a Receita Federal. A orientação de alguns especialistas é de se adiantar e preparar os documentos necessários para evitar que a declaração caia na malha fiscal, como explica este contador. O cuidado principal é o seguinte, às vezes a pessoa tem mais de uma renda e a pessoa às vezes não considera todas as rendas. E na hora de analisar o teto mínimo para estar isento da declaração, é necessário analisar também todas as fontes de renda. Uma pessoa que trabalha, que tem uma renda anual de R$ 25 mil, analisando somente essa renda, ela não é obrigatória, porém ela tem uma casa de aluguel, por exemplo, e esse aluguel que ela recebe tem que ser somado com o rendimento dela. Então vamos supor que esse rendimento vai para R$ 30 mil, aí ela já se torna obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Então muita gente não tem esse conhecimento e considera uma renda só, ou às vezes, um exemplo fácil também, trabalha com alguma outra coisa, vende algum produto para complementar a renda e acaba não considerando esse produto. E vende na maquininha de cartão. A Receita Federal tem esse tipo de cruzamentos, então ela acaba caindo na malha fina por conta disso. Neste ano, o envio das declarações para o imposto de renda começam no dia 1º de março e encerram no dia 30 de abril. Todas as pessoas que em 2021 receberam mais do que R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis devem fazer a declaração. Outros critérios obrigatórios também devem ser observados, como é o caso das pessoas que receberam auxílio emergencial em 2021. E qual é o cuidado que a pessoa precisa tomar nesse ponto? Se a pessoa recebeu dentro de 2021 uma renda tributável de R$ 22.847,76, ela precisa devolver esse valor do auxílio emergencial, seja lá se for redução do trabalho, Se ela recebeu algum tipo de auxílio do governo e passou desse valor de R$ 22.847,76, ela precisa devolver. Informar dependente da forma correta também é extremamente importante. Às vezes ela declara o dependente, só que o dependente trabalha, ele tem lá seu rendimento tributado e a pessoa não considera esse rendimento dela. Então, quando eu coloco um dependente no meu imposto de renda, eu preciso ver se essa pessoa trabalha. Se ela trabalha, eu preciso informar esses valores para somar com os meus valores também. Pessoas com 65 anos ou mais ficam isentas de declarar imposto de renda, mas é uma regra em que também é necessário analisar o rendimento anual do idoso. A partir do mês que a pessoa fez 65 anos, então eu imagino que se ela fez 65 anos dentro de 2021, a partir daquele mês ela tem que considerar uma isenção mensal de R$ 1.903,98. Então, se essa pessoa ganha, por exemplo, R$ 4 mil, seja por aposentadoria ou pelo trabalho que ela ainda tem, lembrando, somo todas as minhas rendas tributadas, e aí desse valor total eu vou tirar uma isenção de R$ 1.903,98. Então, o que eu tenho que analisar? Se o valor anual que ela teve de renda tributada, ainda, tirando essa isenção, ainda passar de R$ 28.559,70, ela ainda precisa declarar. O site da Receita Federal também reúne informações que esclarecem muitas dúvidas dos contribuintes. No menu Meu Imposto de Renda, a pessoa pode consultar as dúvidas mais comuns e frequentes para que possa estar em dia com a Receita Federal. Tchau!